fala aí pessoas tudo bem com vocês bem vindos ao canal cora da síndrome do pânico vídeo todos os dias se você é novo aqui clique na descrição do canal na aba sobre lê as informações antes de ver os vídeos se inscreva no canal nesse botão vermelho logo após caso você queira clica no sininho para receber os vídeos no momento em que eu enviar hoje vou falar um pouco sobre comportamento que são as prioridades na vida prioridade na verdade na sua vida então fala um pouco sobre isso bem eu tenho percebido em conversas com amigos com o pessoal mesmo daqui desse canal que poucas pessoas conseguem enxergar o belo nas suas vidas não os inscritos mas as pessoas em geral é eu vejo também que o mundo está cada vez mais doente e o que é você enxergar o pelo belo na sua vida não é você enxergar o que as pessoas dizem para você que é belo é o que realmente você sente do fundo do seu coração aquilo que é belo na sua vida aquilo que te faz sorrir aquilo que te faz bem com certeza deve ter alguma coisa no presente ou no passado que te faça bem o que já te fez bem e que ainda ainda pode te fazer bem é sempre importante lembrar que as pessoas são diferentes você quando tá conversando com alguém com um amigo por exemplo ele vai te dizer o mundo belo na visão dele que pode não ser a sua por isso que eu falo isso sempre repito é importante que você saiba o que é belo na sua vida o que é belo pra você o que você gosta de fazer e se você gosta de fazer alguma coisa espero que não seja ilícita mas que você tem crítica de outras pessoas aí você assuma as consequências e fale para essa pessoa também se você deseja ou não escutar alguma coisa sobre isso eu já fui muito crítico tem um amigo meu que ele queria ser acho que ele ainda é grafiteiro artista de rua e queria ser rico e eu sempre falei para ele meu amigo meu amigo você ser um grafiteiro arte no Brasil não vai te dar muito dinheiro então se você quer seguir essa essa linha aí de trabalho você segue mas tenha consciência de que você para enriquecer vai ser um caminho bem difícil e também eu só falei uma vez eu gosto de falar as coisas uma vez só não gosta de ficar perturbando as pessoas com meu tipo de pensamento outra coisa é que você tem você que me acompanha aqui no canal provavelmente tem dificuldades de ansiedade de repente se relacionar tem fobia social cada um tem um tem uma coisa diferente dentro de si então as pessoas tentam te explicar da maneira que elas veem a ansiedade que não é a mesma que você sente na pele a ansiedade a depressão e elas vão querer te dizer o que te faz bem e você por estar no momento de fragilidade pode acabar aceitando o que essas pessoas dizem inclusive psicólogos eu gosto de psicologia mas não sou a favor da psicologia para tratar transtornos de ansiedade para mim eu acho que não funciona serve para muitas outras coisas são profissionais excelentes em outros campos não os transtornos de ansiedade então você às vezes está no momento frágil e você acaba aceitando qualquer coisa porque para você qualquer caminho tá bom você senta em cima do barco e para onde vento te levar tá ótimo só que eu acredito no seguinte isso aí já é uma opinião pessoal nada científico não se você está sentindo que aquilo ali não vai te trazer um retorno não vai melhorar de certa forma a sua ansiedade não faça porque eu acredito que você vai quebrar a cara tô te falando isso aqui porque eu já pesquisei já conversei muito sobre isso até trazer esse vídeo aqui para vocês bem outra coisa além de você ter que fazer o que te dá vontade eu acredito que você não deva adiar prioridades diga hoje o que você tem que dizer mesmo sabendo que pode dar errado e finalmente você vai poder abraçar essa situação esse fato essa pessoa ou deixar isso para trás porque na verdade você não os outros eu acredito que aqui a maioria adulto você tem que definir as suas prioridades e você tem que olhar para as suas prioridades qual é o intuito principal desse vídeo aqui é você não cair em crítica de terceiros os terceiros não sofrem o que você sofre na pele então cabe a você né não discutir isso com pessoas que não sofrem só com isso e definir as prioridades na sua vida o que realmente você quer para sua vida não é só se livrar da sua ansiedade não que você provavelmente vai fazer com tratamento médico mas é você definir o que você quer depois disso não é só pensar eu quero ficar bem depois eu vejo que vou fazer não você já tem que definir porque hoje você já pode lutar pelos seus pelos seus ideais por aquilo que você acredita por aquilo que você quer lá na frente mesmo que isso não dei nada ou mesmo que isso te torne uma pessoa extremamente rica de saúde e rica na sua própria mente né não acho que você a fiz um tratamento e agora tô bem eu vou definir minhas prioridades por aí já passou 10 5 anos 10 anos você vai ter que começar do zero então tem que definir hoje eu não digo só na área empresarial não é qualquer área da sua vida definir as suas prioridades de acordo com aquilo que te faz bem isso que é importante então você deve começar isso hoje mesmo que você faça tudo errado mesmo que de uma parte de certa outra de errada você tem que começar hoje não espera você ficar completamente sadio mentalmente para você correr atrás dos seus objetivos não e vou falar uma coisa muito importante para vocês que eu tenho certeza absoluta 100% que vocês vão concordar comigo para quem seguir essa ideologia no fundo lá no fundo você não suporta mais certas situações e certas pessoas e no momento que você se afastar dessas situações ou dessas pessoas ou desses é empreendimentos que você não gosta do seu emprego é da sua faculdade que você quer trocar né do seu emprego que você quer mudar às vezes até o próprio relacionamento mesmo que já não tá muito legal você lá no fundo você pode talvez não percebem isso mas você não suporta mais essas situações e essas pessoas o fato de você querer vou te dar um exemplo o fato de você querer explicar se indignar fazer com que a pessoa entenda de qualquer jeito que você tem pra dizer isso pra mim já é um indício que você já não suporta mais essa pessoa já não faz mais diferença na sua vida já não faz mais diferença pra você então qualquer esforço que você vá fazer será um esforço em vão eu tenho absoluta certeza agora cabe a você analisar as palavras que eu tô falando e saber se isso se enquadra a você ou não o mais importante aqui desse vídeo para os inscritos desse meu canal é o seguinte tem pessoas que estão numa fragilidade tão grande que acaba aceitando qualquer tipo de sugestão e torna a prioridade das outras pessoas como sua e isso é um erro muito grave porque você vai acreditar que aquilo vai te fazer bem quando na verdade faria bem para pessoa não para você então defina o que você quer hoje hoje começa a lutar pelo que você deseja hoje e escute o seu coração antes de você escutar as pessoas escute seu coração escute as coisas que te fazem bem escute as coisas que te fazem sorrir escute as coisas que deixam pra cima e te deixa empolgado porque essa é a melhor beleza da vida e não tenha medo de se afastar de certas pessoas situações e fatos porque na verdade talvez você não suportem mais essas coisas então eu vou ficando por aqui quero convidar vocês a verem a playlist do canal já que eu faço vídeo todo dia tem vídeo pra caramba né às vezes eu falo um pouco sobre a ansiedade às vezes eu falo um pouco sobre o comportamento às vezes eu falo de um relato novo mas tudo sempre relacionando aí a nossa luta combatendo a nossa ansiedade do dia a dia aquelas pessoas que têm pouca ansiedade ou já uma ansiedade patológica né uma síndrome do pânico um transtorno do pânico é quem quiser entrar em contato comigo manda um e-mail pra mim o e-mail é cura da síndrome do pânico arroba gmail.com você também caso você queira pode entrar em contato pelo facebook o facebook é facebook.com barra cura da síndrome do pânico lembrando que todos os links estarão aí na descrição e quem puder compartilhar esse canal aí nas redes sociais para ajudar o canal a crescer quem tem blog facebook instagram twitter whatsapp ou até próprio canal no youtube e poder compartilhar esse vídeo aí agradeceria bastante se você gostou desse vídeo deixa aí o seu joinha é muito importante deixar o joinha aí para ajudar o canal a crescer valeu aquele abraço e gente pelo amor do meu bom deus faça o que te faz sorrir deem muita gargalhada sorriam se divirtam faça o que te deixam bem valeu aquele abraço ee 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 e